Olá, a presidente da Corte-Ministra Maria Tereza de Assis Moura admitiu o processamento de pedido da Itália para que brasileiro envolvido na operação Condor cumpra pena no Brasil. Falando em decisão estrangeira, o ministro Benedito Gonçalves homologou a condenação proferida pelo Tribunal Arbitral do Desporto em Portugal para o Flamengo pagar custas de arbitragem em caso ligado ao Campeonato Carioca de 2017. E a segunda turma do STJ afastou o pagamento de indenização dupla por morte de servidor após explosão de foguete em Alcântara, no Maranhão. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!